Eles geralmente usam a web, usam a internet e os canais de comunicação que temos hoje. Redes sociais, aplicativo de envio de mensagens. E aí vão lá na rede social, criam o perfil como se fosse de uma moça, uma jovem. Arrumam a foto de uma menina, um adolescente aí na internet, colocam lá, montam o perfil bonitinho e entram em contato com a vítima. Geralmente eles fazem até um estudo para escolher a vítima. Escolhe quem tem uma certa condiçãozinha financeira, quem é casado, tem filhos, aquela coisa toda. Daí começam a fazer uma conversa com aquela pessoa, como se passando pela menina, pela jovem. De repente, ela pega o contato dele pelo aplicativo de mensagens e manda fotos. As fotos nuas, os famosos nudes da internet. Manda os nudes, pede que a vítima mande de volta e a vítima manda. Só que a pessoa que está aplicando o golpe, ela se identifica ali como sendo menor de idade. Então, quem está ali de vítima, é vítima sim, mas acaba que tem uma conduta também errada, né? Porque sabe, ali está pensando que a pessoa do outro lado é uma menor de idade e está enviando fotos para ela. Depois, vem uma pessoa, um terceiro, e fala o seguinte, ó, sou parente da vítima. Para não contar para os pais dela, para não procurar a polícia, eu quero que você me dá tanto de dinheiro. E ali começam extorsões sucessivas que não param de forma nenhuma. Em uma delas, uma pessoa se queixou, veio aqui a delegacia, a gente está aqui na DEIC, né? Na de investigação criminais, no Complexo das Especializadas. A pessoa se queixou e aí, desde junho, o pessoal, aqui a equipe, começou uma investigação. O doutor Tiago Martiniano está aqui com a gente, vai contar mais detalhes sobre como funcionava a engenharia social desse crime aí, né? Das várias vítimas que acabaram caindo nessa e como eles conseguiram chegar aí nessa quadrilha. Foram cumpridos seis mandados de prisão. São oito expedidos, seis de prisão preventiva já foram cumpridos. No Jardim do Cerrado, no Jardim Curitiba e também no Setor Perim. Exatamente, a extorsão é tão elaborada que eles confeccionam ali um mandado de prisão em nome da pessoa, né? E envia falando que se não pagar, vai ser cumprido aquele mandado de prisão. E isso, as extorsões continuam até que a vítima não tenha até mais dinheiro. Tem casos aqui que a vítima teve que fazer empréstimo bancário para pagar esses criminosos. Como é que vocês conseguiram chegar a essas pessoas? Pois é, começou a investigação com vítimas aqui de Goiânia. Conseguimos identificar também que existiam vítimas fora do Estado. E começamos a monitorar essas ligações, esses contatos e conseguimos identificar essa quadrilha que atua dessa maneira. Os homens são responsáveis principalmente por encontrar essas vítimas e fazer as mensagens de ameaças se passando por policiais. Eventualmente, quando precisa de alguma voz feminina, de ter que mandar um áudio como se fosse a menor, aí as mulheres entram nessa atividade. E também, alguns são responsáveis por conseguir contas, né? Eles precisam de contas e essas contas precisam ser variadas, né? Então, as mulheres e os outros membros são esses agenciadores que conseguem as contas para receber os valores aí da extorsão.